Boa tarde, boa tarde mais uma vez. Explicando para aqueles que não estavam aqui e também para os nossos colegas aqui da mesa, o formato aqui dos diálogos, nós temos três séries de diálogos hoje com galeristas, amanhã com curadores e no sábado com colecionadores. A ideia desses diálogos dentro de um programa, do novo programa educativo da feira, algo que a Fernanda Peitosa, diretora, me convidou, eu sou o Adriano Pedrosa, para organizar, a ideia foi identificar os três agentes principais com os quais a feira de arte trabalha e então montar essas mesas para que, através desses diálogos, dessa interlocução, nós possamos ter depoimentos e compartilhar essas experiências e esse conhecimento, até para os novos galeristas e colecionadores e curadores que estão surgindo aí no circuito. Esse, então, é o nosso terceiro e último diálogo, hoje com o galerista Thomas Kohn, ex-galerista Thomas Kohn, me corrija ele aqui, A galeria Thomas Kohn foi aberta no Rio de Janeiro em 1983, depois mudou-se para São Paulo em 1997 e recentemente, nos últimos dois meses, três meses, encerrou suas atividades, mas o site, inclusive, continua online. Para mim foi uma galeria muito importante, eu no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando estava fazendo a minha formação de arte, foi uma galeria que eu ia, enfim, a todas as aberturas, ali na Rua Barão da Torre, um programa realmente muito intenso e acompanhei bastante aquele programa e depois também aqui. Escrevi, inclusive, o texto para o catálogo do Daniel Senizi, por volta, enfim, no começo dos anos 90. Também fiz a curadoria da segunda exposição da galeria aqui em São Paulo com o Alexandre Rescovitch, também foi uma segunda exposição aqui da galeria quando ela se mudou para São Paulo. Enfim, foi um programa muito importante ali para mim naquele momento, né? Então, nós trazemos Thomas hoje e quem está aqui é a Juliana Freire da galeria Emma Thomas para me ajudar nessa interlocução. É uma galeria aqui de São Paulo que está ativa desde 2006, né? E esses diálogos são muito importantes, não apenas, e claro, estamos aqui nesse momento com vocês aqui para fazer esse encontro, mas também eles estão sendo gravados pelo Fórum Permanente e a ideia é transcrever depois todos esses diálogos e nos próximos anos, aí, com o acúmulo e a repetição desse programa, fazer livros aí que tenham esses depoimentos históricos, né? Desses artistas, desses galeristas, desses colecionadores e desses curadores. Então, eu queria começar agradecendo o Thomas e a Juliana por virem aqui e começar perguntando sobre... eu sei que o Thomas, antes de abrir a galerinha em 83, foi um colecionador durante 20 anos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento aí, dos seus primeiros contatos com a arte e com o colecionismo e como é que se dá a passagem aí para a abertura da galerinha em 83. Bom, dá para ouvir? Tá, ok. Bom, é... Na verdade, eu não tenho uma formação em arte. Meu pai comprava arte, gravuras dos mestres alemães do expressionismo, quando podia, na época que podia se dar esse luxo, alguns sobraram, alguns eu vendi depois da morte dele para fazer a galeria, mas, na verdade, meu contato com arte, na minha estagia no Uruguai, onde eu morei 23 anos, não deu grandes contatos com a arte também. O que havia fora dos grandes mestres não ficou para a história. Artistas como Gamarra, por exemplo, que tem trabalho dele, que moram um tempo no Brasil, inclusive. hoje estão no esquecimento, em pleno Uruguai, quando eu realmente tenho uma obra de boa parte, de boa qualidade. verdade. Agora, chegando ao Brasil, eu não tinha certeza... eu trabalhei em uma firma que fazia óptica, oftalmologia, aparelhos médicos, esse tipo de coisa. Então, eu trabalhava durante o dia, mas não tinha... tinha me separado das minhas amizades, que estava em Montevideo, da minha família. Então, eu estava apenas com minha ex-esposa, que virou minha sócia na galeria, e então, de noite, a gente podia ir ao cinema, podia ir ao teatro, e, bom, uma das alternativas era ir às exposições. Acabamos indo às exposições, nessa época, as galerias no Rio de Janeiro, era Jean Boguiti, que eu considero meu mestre, Bartinsky, Franco Terranova e Giovanna Bonino. Eram as galerias de mais expressão. Espero não estar esquecendo ninguém. Bom, então, a gente começou a visitar, mas morava num hotel, porque eu não tinha certeza se ia gostar do meu trabalho, ou se ia querer voltar para Montevideo. O fato é que fui ficando, e fiquei oito meses nesse hotel, e, à medida que comecei a ver as exposições, comecei a comprar pequenas obras para as paredes do hotel. Comprei fulano, ciclano, vários artistas que prefiram não dizer os nomes, tudo o qual é equivocado. Mas eu acho que isso faz parte. Isto é, ninguém acerta no primeiro momento. A gente tem que começar errando, porque a gente tem uma quantidade de preconceitos, e esses preconceitos, muitos dos quais, ou a maioria dos quais errados, sobre beleza, sobre o que é arte, sobre tudo isso, tem um papel fundamental quando a gente não tem uma formação sobre o que realmente possa ser considerado arte. Então, tudo o que comprei no início era obra de segunda qualidade, terceira qualidade, e até que, indo às galerias, conheci Antônio Dias, que tinha, na época, 19 anos. Isso foi no ano de 1963, ele nasceu 22 de fevereiro de 1944. Gershman, Roberto Magalhães, Gaston Manuel Henrique, José Rezende, Esses são os artistas que, com os que comecei a, acho que foi o Roberto que me disse, acho que foi o Roberto Antônio Dias, que me disse, escuta Thomas, isso que você está comprando, tá bom, é razoável, tudo mais, mas um cara jovem como você, passaram algumas semanas de lá para cá, um cara jovem como você, devia comprar trabalhos, devia apoiar artistas da sua geração. Aí eu falei com a Miriam e disse para ela, você sabe que eu acho que eles têm razão? Acho que aqui não estamos acrescentando nada e, bom, resolvi vender tudo o que tinha, tapete do Genaro, esse tipo de coisa, vendi tudo o que tinha e comecei a comprar deles, desses meus novos amigos. E isso, à medida que passou o tempo, o Roberto me apresentou o Valtercio, depois conheci o Tunga, conheci o Silvio Meireles, todos os quais fui primeiro ou segundo comprador. A gente disputava com Gilberto Chateaubriand quem descobria primeiro, quem comprava primeiro e tudo mais. E estava tudo a preço muito acessível, contrariamente agora, e assim fui formando uma pequena coleção. No ano 65 morreu o meu chefe e o trabalho que eu fazia era de importação. Então, meu trabalho passou a ser as visitas aos fabricantes no exterior. Então, eu ia à Europa, ao Japão, aos Estados Unidos, e assim fui conhecendo artistas, galeristas, e em todo momento livre eu visitava ou um ateliê, ou um museu, ou uma galeria. No início, completamente sem critérios, porque sei lá, num domingo eu podia visitar 30 galerias. Depois, aos poucos, fui qualificando. Então, comecei a visitar as melhores, buscar os melhores artistas. Mas isso é um processo. Isso não é uma coisa que se aprende de um dia para outro. Agora, ficou feita a doença, porque já não pensava mais em outra coisa que nisso. E chegou um momento, também ajudei, digamos, sendo interino do Federico Moraes, que também foi muito meu amigo. Quando ele saía de férias, eu fazia a coluna dele como interino na tribuna da imprensa. O Mário Barata, no Jornal do Comércio, eu fiz a coluna dele quando ele estava em férias. Então, meu envolvimento com artes plásticas ficou cada vez mais forte. E ficou um jornalismo ao longo dos anos 70, 60? Quando foi? Isso foi tudo nos anos 60. Os anos 70 foram um pouco críticos por situações internacionais. Estou bem? Desculpe. E continuei trabalhando com aparelhos médicos e tudo mais. Mas, no início dos anos 80, eu tive uma divergência com meus sócios. e um dia um dos meus sócios falou, bom, mas se não chegamos a um consenso, a gente vai ter que dissolver a firma. Eu não sei se eu estava sentado ou estava em pé. Me vi das duas formas. O tempo fez isso. E disse, quer saber de uma coisa? Eu estou. E, imediatamente, comecei a trabalhar nisso, que foi abrir uma galeria. Trabalhei dez meses preparando a galeria. E, no 17 de março de 83, finalmente, abri a galeria do Ipanema. Como era a cena de galerias ali naquele momento, nos anos 80, no Rio de Janeiro? 83... 84 é o ano da geração 80, né? Como vai você a geração 80? A dona... Digamos, a dona do mercado, a forte espilhaça do Rio de Janeiro, era a galeria Saramenha. Por sinal, uma galeria muito boa. E o Vitor Arruda... E artista também, né? Artista também, coisa que eu não sabia. Uma pessoa da melhor qualidade, continua sendo hoje. Uma pessoa da melhor qualidade. E... Depois estava o falecido Paulo Clabin. Outra pessoa de muito boa qualidade. Também um galerista muito bom. Duas galerias naquela época, essas que você mencionou, no Shopping da Gábia, né? Se não me engano. Estava... Clabin estava no segundo andar do Shopping da Gábia e também. E o Saramenha no andar de baixo. Estas eram as galerias mais... Petit Galeria, Ana Maria de Maia. Petit Galeria abriu de novo. Tinha fechado. Abriu de novo... Você agora me lembra. Abriu de novo com Gaston Manuel Henrique, frente à minha galeria. E abrimos com uma exposição conjunta do Gaston Manuel Henrique. Eu não sei quem é. É artista de São Paulo. Agora não... Não trabalha mais. Tem um ano mais que eu. Ou seja, há 30, 31, não sei. É... E... É... Era um excelente artista. Que depois se perdeu. É... Hoje não tenho medo de falar essas coisas. É... É... Se perdeu. Não sei. Entrou na trilha do... É... Tinha uma linguagem própria. Acabou entrando na trilha do Sérgio Camargo. E... Para ser um sub-Sérgio Camargo... É... É uma coisa muito problemática. Então... Aí se perdeu. Mas era um dos grandes talentos da época. E nós estávamos conversando aqui antes, um pouco antes de começar esse diálogo E eu lembrava de uma passagem onde o Leonilson, numa entrevista que eu tenho com ele Feita em 91, há 20 anos atrás Ele mencionava um certo momento quando ele começou a trabalhar com você Fez exposição no primeiro ano da galeria Foi a terceira exposição que fizemos E aí você me contava esse episódio, a exposição mais cara que você fez Pois é, o Leonilson que vocês veem hoje a preços elevados Na época eu comprava os trabalhos dele por volta de 200, 300 dólares, suponho Ele, quando veio a primeira vez, quem me apresentou o Leonilson foi o Antônio Dias E disse, olha, tem um garoto que acaba de vir da Europa que eu acho muito talentoso Antônio sempre foi muito generoso nesse sentido com outros artistas Eu gostaria que você visse Ele vinha, o Leonilson vinha com uma pasta de desenhos Abriu a pasta de desenhos Tinha uns 15, 20, sei lá, passou muito tempo Mas uns 15 ou 20, tinha uma pastinha No terceiro ou quarto que eu vi, eu disse, escuta, não precisa mostrar mais Vou ver tudo assim, mas precisa mostrar mais Disponha quando você quiser É isso que estou buscando Achei maravilhoso Sabe, quando você vive o dia a dia É uma coisa, você faz seu trabalho Às vezes bem, às vezes está feliz Às vezes sai tudo errado Então, de noite fica triste Depressivo, o que for Mas há momentos Na vida de um profissional, especialmente Onde há momentos mágicos Eu tive alguns desses momentos A pasta do Leonilson É como se tivesse hadas Não sei, era Era uma coisa que não tinha visto antes Eu tinha certeza Eu tinha certeza Mas o instinto me disse Esse artista é para você E era Eu acho que ele foi símbolo do propósito da galeria Naquele momento Como continua sendo Tenho uma lembrança de muito afeto Com ele e com o trabalho dele E por que foi a resposta mais cara? Ah, por quê? Ah, sim Bom, acontece que o programa previa Alguns artistas que eu conhecia Desde os seus vinte e poucos anos Ou seja, a geração imediatamente Que vinha imediatamente depois de Antônio Dias, Gershman, Roberto Magalhães e tudo mais Essa geração era Tunga Valtercio Sildo Meireles Rezende O pessoal do Wesley Vergara Vergara fez a primeira exposição na galeria Bom 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 Mirachendel Também estava no No esquema Minha relação com Mirachendel Que fez a segunda exposição na galeria Realmente foi Conflito permanente Ela porque era uma pessoa Tremendamente difícil Eu porque era uma pessoa Tremendamente inexperiente Então Foi uma briga permanente Mas Ah também Eu não sabia montar uma exposição Não sei se sei hoje Mas Naquela época Eu não sabia montar uma exposição E foi uma das exposições melhor montadas Que já houve na galeria Porque quem montou Foi o próprio Sérgio Camargo E o Zé Rezende Que fizeram um trabalho sensacional Eu tinha Mais de oitenta desenhos Para expor Eles reduziram A vinte e um Ou a vinte e quatro E ficou maravilhosamente Bem exposto Bom O fato foi Que sendo artistas de prestígio Esperavam 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 ser de mim Ou tinha-se a ideia De que eu como colecionador Para a minha realização pessoal Que eu queria criar E não repetir Com o artista novo Então O Sérgio Camargo O Sérgio Camargo Outros artistas do Sérgio Camargo Com o Sérgio Camargo Com o Sérgio Camargo E o Programa do Sérgio Camargo O Sérgio Camargo E o Sérgio Camargo E o Sérgio Camargo 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 Me considera uma pessoa Sem nacionalidade Isto é Eu não Isto pode ser discutível Em outro plano Mas O que acontece é o seguinte Nasci na Alemanha A cidade onde eu nasci Agora é Polônia Então nasci numa cidade polonesa Num país onde eu nunca estive Estive cinco anos na Alemanha Tive que fugir por razões de ser judeu Já começava a guerra em 39 Fui parar no Uruguai Que me acolheu muito bem Me pagou os estudos Tive um enorme carinho pelo Uruguai Mas o mercado era limitado Acabei vindo para o Brasil Onde este ano Faço 50 anos de Brasil De forma que eu Vejo o mundo De uma forma Absolutamente Não nacionalista E a galeria O programa da galeria Sempre refletiu isso Isto é Se eu gosto de um artista E é brasileiro Ótimo Inclusive na época que abrimos a galeria As galerias do Rio Não expunham artistas de São Paulo As galerias de São Paulo Não expunham artistas do Rio Então A coisa Não era nem sequer O receio Do internacional Era o receio Do vizinho Da Da outra cidade Para mim tudo isso Não Não teve importância nenhuma Eu Expunha o que eu achava que estava certo Alguns artistas realmente tiveram uma excelente carreira Outros Nem tanto Com alguns Tive Acertei Com alguns acertei bastante E com outros acertei bastante também Ou seja Como todas as outras galerias Agora Não é que eu tenha propositalmente Não é que eu tenha propositalmente Não é que propositalmente eu traga artistas No início eu quis trazer artistas da América Latina Isso que Chaman de cucarachos Todos artistas da Bom A Argentina Conseguiu Quítica Conseguiu É arte que depois deixou e tinha muito talento Trigo Como? Julián Trigo Julián Trigo Que parou de trabalhar Uma vergonha Grande artista Grande pintor Grande pintor Grande pintor Mas Os artistas não são diferentes das outras pessoas As pessoas tem seus altos e tem seus baixos E tem Passam por coisas Ou bebem Ou casam com a pessoa errada Ou simplesmente a autoestima Leva eles a lugares onde não deveriam estar Se acham mais do que são Tudo mais É tudo uma escada onde se sobe degrau por degrau E não consegue se pulhar dois de uma vez Que aí já ronda o perigo Eu costumava dizer e continuo dizendo Que um dos maiores perigos para o artista Um dos maiores inimigos do artista É o sucesso Quando um artista começa a ter sucesso E às vezes cedo demais Sucesso institucional ou de vendas? Ou comercial? Sucesso institucional ou comercial? Os dois Só que o comercial é muito mais perigoso Institucional? A pergunta não deixa de ter sua Talvez venenava essa pergunta Não Eu vou entrar em terreno perigoso Como eu disse no começo É a grande vantagem de ter um galerista recém-retirado Que ele agora não tem mais Os rendimentos que outros poderiam ter Aqui a responder certas perguntas Bom Posso ser franco Não acho que eu sempre fui Mas agora mais Não, há o seguinte O sucesso comercial todo mundo entende Quando começa a entrar dinheiro Dizem Ah bom Isso é porque eu sou bom Então Vou continuar por essa linha O artista não pode continuar por essa linha O artista tem que sempre acrescentar alguma coisa No dia que deixa de acrescentar O artista acabou Eu quero explicar a vocês agora Uma pergunta que me foi feita Nos últimos Fechei a galeria dia 31 de março E me foi feita desde o primeiro dia Para saber As razões Num momento tão alto do mercado As razões que me levaram a fechar a galeria Eu vou explicar Agora pode ser público Eu estava insatisfeito com minha própria atuação Essa foi a razão Essa foi a razão Eu achei que aquilo que eu preconizava aos artistas De nunca poder se repetir Era exatamente o que eu vinha fazendo pelo menos há 10 anos E eu fechei a galeria com 5 anos de atraso Simplesmente por Simplesmente por Medo, preguiça Razões econômicas Põe o que você quiser Mas a verdadeira razão Eu estava insatisfeito comigo mesmo E se eu critico os outros Eu tenho que começar por aprender a criticar a mim mesmo Eu não estava satisfeito comigo Essa foi a razão Voltando para a atuação em feiras internacionais Por exemplo, nós falamos um pouco dos artistas estrangeiros que você trouxe Tony Craig também Eu falei sobre a parte institucional A parte institucional tem várias partes Eu temo de que vou exceder ao tempo Mas os curadores, os críticos, são galeristas à sua maneira Os críticos e curadores não vendem obra Não, alguns vendem Mas basicamente vendem ideias Vendem tendências E da mesma forma que é perigoso para um artista Se inserir num contexto comercial É perigoso para um artista fazer parte de uma turma de críticos ou curadores E seguir os dez mandamentos de um ou outro Está respondida a pergunta E a sua atuação nas feiras também Foi a primeira periódica que foi arte colônia Não A primeira feira que fui Foi 11 meses depois de abrir a galeria Antônio Dias Um dia veio me visitar e me disse Ô Tomás Você é o que eu devia fazer agora É ir a... A feiras internacionais Então você está louco Custa um dinheirama E eu sou totalmente desconhecido Internacionalmente Não... Bom... Mas a ideia ficou desunindo na minha cabeça E... Finalmente resolvi... Apresentar os artistas que foram O próprio autor Dias, claro E depois Leda Catunda, Leonilson, Sérgio Romagnolo, Ciro Consolino Posso estar esquecendo um ou dois nomes É... Isso foi em fevereiro de 1984 Em Arco Depois Fui a... A galeria foi a colônia Cada vez que eu falo fui Fomos Porque... Minha sócia e ex-mulher, Miriam Participou em todas as partes do trabalho da galeria Como participou da minha vida durante os 20 anos que estivemos casados Depois participou em todo o tempo, nos 30 anos da galeria De modo que qualquer mérito ou qualquer defeito É... Também é mérito ou culpa dela também Claro que prefiro os méritos para mim e as culpas para ela Mas... O que se há de fazer? Além de colônia e Arco... Bom... Há o seguinte... Há o seguinte... Há o seguinte... Aí é outra pergunta envenenada É... Espera aí... Antes disso... Nos anos 80... Qual era o panorama de feiras ali naquele momento? Era a colônia na Alemanha onde eu corria com vantagem porque falo alemão É... E realmente tive sucesso... Foi bem... Foi bem... É a feira onde sempre me dei melhor Era a grande feira da Europa naquele momento? Ou Basel... Como era? Duzentos e tantas galerias... Duzentos e tantas galerias... Duzentos e tantas galerias... E Basel naquele momento já era também uma feira forte? É... É... Não é nenhum mistério e lamento... Evidentemente ela não está aqui, mas eu já mencionei... É... É... Que a galeria que eu... Levei para a colônia... É... É... Foi a mesma que me barrou... Ou que estava no júri que me barrou... É... 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 E que com os anos, esse prejuízo foi cada vez maior, porque se você não tem base na sua ficha, é difícil. Agora, fui à Colônia, fui a Arco várias vezes, com pouco sucesso. Fui a todas as que havia na América Latina, México, Argentina, sete vezes, não, nove vezes. Fui a Portugal, fui a FIAC, fui... todas as feiras eu participei. Mas realmente fiquei com muita dor de não ter participado em Basel, que é onde realmente eu for onde você pode fazer conhecer esses artistas. O que significava ir à Colônia naquele momento lá? O primeiro ano foi que a Colônia foi... Bom, para eles foi muito importante, porque podiam colocar a bandeira brasileira junto com as outras 17 que eles tinham. Tinha alguma outra galeria latino-americana, brasileira? A primeira vez que fui, não, não, não. Acho que começaram realmente quando foi a Luísa, foi o Bruno Muzatti e o falecido e grande amigo, João Manuel Satamini. Levei a Luísa e o Satamini, eu convenci para ir à Colônia. E a dinâmica naquele momento era muito, provavelmente, muito diferente da dinâmica de uma feira de hoje? Você poderia talvez fazer uma comparação? Muito menos. Era muito menos. Muito menos negócios, muito menos público? Era menos interessados, mais preconceito contra a América Latina. Muito mais preconceito contra a América Latina. Hoje em dia, a América Latina joga um papel importante. É, digamos, chique mostrar a América Latina, como já foi chique. Rússia, como... Bom, China não entra na mesma categoria, porque China entrou na força do seu desenvolvimento. É diferente. Mas, hoje, a América Latina é ator importante nas feiras. Mas, as conexões, por exemplo, que eu me lembre agora, que me ocorrem, as conexões da Adriana Varejão, por exemplo, com a galeria de Amsterdã, a América Latina com Paris, por exemplo... A Adriana Varejão foi um caso muito interessante. Ela veio à galeria, ela participou do Salão Nacional em 84, e eu vi o trabalho dela, e depois ela veio à galeria. E eu disse para ela, olha, você é uma boa pintora, mas, francamente, acho o teu trabalho banal. Não, não... Não me interessa o que você faz. Você faz bem, mas não me interessa o que você faz. Não, não... Bom, ela veio duas ou três vezes com a mesma pergunta e recebendo a mesma resposta. Um dia, me aparece na galeria, completamente excitada, e me diz, Thomas, eu fui ao Ouro Preto, vi tudo o que tinha lá, mudei totalmente o meu trabalho, acho que está diferente e eu quero que você o veja. Digo, Adriana, por favor, estou preparando uma exposição, estou sem tempo, realmente não tenho condições de ver a exposição, de ver os trabalhos agora, deixa-me, telefona daqui a uma semana, com esse tipo de papo, quando você quer te arguer em cima. E ela insistindo, 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 mas eu vi uma luz nos olhos dela. Não sei. Ela disse, tá bom, eu vou. Nem sei quando. Bom, já que eu vou, vou amanhã. E fui no dia seguinte. Ela estava numa... Num ateliê escuro, com outras duas artistas, não me lembro quem eram. E tinha dois trabalhos pendurados, pouca luz. E vi esses trabalhos, ano 87. Vi esses dois trabalhos, bem baseados em Olofretto. Dizem, Adriana, é por aí. É por aí o caminho. Vá fazendo. Eu te compro os trabalhos, não sabia com o que. Eu te compro os trabalhos e vamos em frente e por aí. Continua fazendo. Duas semanas depois, levei a Miriam. Então, ela concordou. E aí, eu disse para ela, bom, tem uma coisa. Este trabalho não tem nada a ver com nada do que está se fazendo no Brasil. E acho que é, inclusive, a nível mundial. E vão te encher de conselhos. Eu te dou um ateliê. Nós tínhamos um depósito. Você dá um ateliê. Você pode trabalhar lá, sozinha. E fazer uma exposição. A primeira que fizemos dela. Fazer uma exposição. 87. Acho que foi 88 a primeira exposição. 87 foi que a conheci. Tem um ano de tempo. Tem 88. E pode ir fazendo com uma condição. Nem namorado. Nem amigos. Nem colegas. Nem críticos. Nem ninguém vai ver o seu trabalho. Nesta condição, eu estou. Bom, realmente, trancamos ela, literalmente. E ela produziu a isso, a primeira exposição. E, antes de fazer a primeira exposição, recebemos a visita de três curadores de museus da Alemanha. Leverkusen. É o Mosklois de Leverkusen. Outro museu de Hannover. Que também o diretor já morreu. E outra de... Foi Stuttgart. Stuttgart. Vieram os três a ver nossos artistas. Éramos a galeria junto com Saramenha. Éramos as galerias mais badaladas. E viram os trabalhos dos artistas normais. Nao da diá. Trabalhos dos artistas que estávamos expondo nesse momento. No meio... Eu disse... Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Aí, tomamos cafezinho. Eu disse... Eu quero que vocês que são de fora... Opinem sobre uma artista... Que nós vamos expor... De aqui a pouco. Mas que temos... Só alguns trabalhos dela. Alguns estão no ateliê dela. Eu queria que vocês disseram uma opinião... Vindo de fora. Coloquei três quadros dela. Dois, três quadros dela. E... A resposta foi... Onde é o ateliê? Ela foi para a exposição desses três museus. Às poucas semanas, aparece o Wim Beeren. O diretor artístico do Museu Stedelijk de Amsterdam. Que queria fazer uma exposição chamada UAPC. Uruguai, Argentina, Brasil e Chile. Mesma situação. Mesmo cafezinho. Mesma mostra de quadros da Adriana. Mesmo resultado. Entrou na exposição com outros artistas. Como Daniel Senise. Como Kuitka. Vários dos nossos entraram nessa exposição. O ABC. Ou seja, a entrada da Adriana no circuito internacional foi, junto com Kuitka, foram as duas mais fáceis que eu já vi. Tremendamente fáceis. E ela imediatamente chamou a atenção do pessoal de lá. E aí a Bárbara Pavel ofereceu uma exposição. Depois veio a Nina Nocei. Por causa da exposição da Nina Nocei, foi que eu briguei com a Adriana, que acabou parando na galeria daquela época do Marco Antônio. Antes ela passa pela Astrina, né? Não. A exposição da Luísa Astrina, em 92, fui eu que organizei. Fui eu que pedi à Luísa que fizesse a exposição. Porque eu queria que ela fosse exposta em São Paulo. Na época, Luísa e eu éramos muito amigos. Em relação a isso que você falou sobre ter olhado um trabalho e entendida o quão genuíno era, em que momento da sua carreira você percebeu que o seu olhar já era um olhar de um editor, de uma pessoa que poderia orientar, mesmo dentro das citativas e erros, um artista? Olha, eu acho que como colecionador, eu já tinha uma... Eu comprei Valtercio Caldas em 1971, ou seja, há mais de 40 anos. Eu não havia nascido ainda. Como? Eu não havia nascido ainda. Bom, pois é, eu sim. Mas, Valtercio, Roberto... Roberto me apresentou Valtercio. Tunga, todos esses artistas. Eu acho que já naquela época, se abrisse uma galeria, teria artistas para essa galeria. Só que, se dependesse só dessas exposições, também não iria muito longe. Porque, realmente, eles começaram a aparecer com o apoio da crítica, com o apoio do conhecimento de pessoas que, realmente, tinham influência. Eu sempre fui uma pessoa muito arredia a contato social, de modo que, como public relations, eu sempre fui um desastre. Mas, na verdade, críticos, curadores, viram os trabalhos deles e perderam o valor que eles tinham. Eu digo isso porque muitos artistas procuram não só o olhar do curador, do crítico, como um avaliador do trabalho, mas também o do galerista. Hoje em dia, existe muito esse tipo de interesse. O artista precisa desses dois polos, né? O artista precisa reconhecimento artístico e precisa de ganhar o pão de cada dia. Então, as duas coisas são importantes, não vou dizer, ia quase digo igualmente importantes, mas são importantes cada uma dentro do seu esquema. O crítico, o curador, não pode substituir o galerista, o galerista não pode, se bem que quer, substituir o crítico e o galerista. Sim. Na verdade, nós nos estendemos bastante aqui, já estamos passando o nosso tempo. Eu queria, pelo menos, dar oportunidade para, se houver alguma pergunta aí da audiência. Ah, não é um prazer. Se não, eu até... Ah, tem uma pergunta ali, então. Pelo menos temos um... Estão sabotando, estão sabotando. Moiticica, Ligia Clark, esse pessoal fazia parte desse contexto da época que a galeria estava no auge? Não. No Rio, não. Não, não. Não, não, não. Não pelos seguintes motivos. Não que eu desconhecesse o valor deles. Pelo contrário, tem uma anécdota interessante para contar aí. Eu queria porque queria, era colecionador na época, foi no ano 70, queria porque queria, porque queria. Um trabalho da Ligia Clark, a todo custo. Bom, com um amigo colecionador de Porto Alegre, eu tive que fazer uma troca. Ele queria um trabalho do Gaston Manoel Henrique. E então me ofereceu um stockinger, que ele tinha 25 peças do stockinger. E, bom, para ele se desfazer de uma, não era sacrifício. Ele deixou escolher uma peça do stockinger. Eu escolhi a peça do stockinger. Coloquei o stockinger em casa, num lugar, depois troquei para outro lugar, depois troquei para o terceiro lugar. E não combinava com nada. Não, 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 não era minha. Fui à galeria Bonino e falei com Giovanna e disse, Giovanna, você não estava fazendo exposição do stockinger? Ah, sim, sim, mas vendi tudo. Ah, eu digo, tá. Te interessaria comprar um? Ah, interessa, sim, interessa. E trocar? Interessa mais ainda. Você tem Ligia Clark? Tenho. Bom, o negócio acabou eu trocando o guerreiro do stockinger com uma Ligia Clark deste tamanho. Ou seja, eu apreciava a Ligia Clark. Mas a Ligia Clark tinha um defeito básico pelo qual eu não ia explorar ela. Ela já tinha sido descoberta pelo Jean Boguic. Então, que mérito tinha para mim, digamos, redescobrir artistas? Ela ia fazer meu nome, mas eu não ia acrescentar nada para ela. Eu queria acrescentar para os artistas, não que me acrescentassem. Então, oito e sica, Ligia Clark, Ligia Pape, não. Ligia Pape, eu realmente fizemos a primeira exposição dela no Rio de Janeiro. E a segunda, em 88 e em 90. Mas foi porque ela foi uma artista não devidamente apreciada. Ela nunca tinha conseguido fazer exposições individuais e tudo mais. E ela se ressentia por causa disso. Mas você já por isso, nós expomos. o Amílcar de Castro. O Amílcar de Castro, eu vi a primeira exposição dele. Só que a primeira exposição dele não foi no Brasil. Foi na Galeria Comble, na Rua 57, entre 5ª e 6ª. E ele fez essas peças que eram parecidas com as da Ligia Clark. Só que tinha umas argolas entre um corpo e outro. A Miriam acabou derrubando uma. que tinha um equilíbrio um tanto quanto precário. Mas foi a primeira exposição individual da escultura que ele fez. Então, nós fizemos a primeira exposição do Amílcar e a 4ª da Galeria. A primeira em São Paulo foi feita um ano antes pela Raquel Arnau. Então, não quero dizer que tive primícia absoluta. Realmente, Raquel foi a primeira a fazer. Mas, no Rio foi a primeira e foi um sucesso enorme. Eu me lembro que vendemos 14 esculturas dele. Agora, Ligia Clark e a Ficica não teriam tanto ver. Então, a minha vaidade talvez falhou mais rápido. Bom, muito obrigado. Então, nós já estamos aqui encerrando o nosso tempo. Obrigado também, Juliana. Obrigado a todos aí pela presença. Obrigado.